Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e eu tô aqui com a Tom T3 Smart para te contar tudo sobre ela. Taxas de transações, bandeira de cartão que aceita, procedimento de conexão, ativação da máquina, primeira venda, menu da máquina, estorno de pagamento, tempo de entrega, garantia e todos os detalhes de forma bem completa para você. Ficou interessado? Vamos para o vídeo! Antes de mais nada, dois recados para você. Ficou com dúvida? O meu WhatsApp está à sua disposição. Esse código QR, o relapé do vídeo e também na descrição. Segundo, tem link para compra com 10% de desconto para você aqui na descrição do vídeo, tanto em relação ao Tom T3 Smart, como também os outros modelos de máquinas da Tom. Mas é como eu sempre digo, acompanha o vídeo, entenda os detalhes e depois, se você entender que deve, faça o seu pedido. Eu vou começar fazendo um mini unboxing review para você entender o que vem com a máquina. De cara temos aqui um guia de uso em relação ao Tom T3 Smart, cabo de carregamento, muito bem embalado aqui, viu? Caramba, nem dá para ver tudo no vídeo, mas... Ó, dobrei ele no meio aqui, tem mais ou menos um metro e meio de cabo, viu? Cabo bem grande. Duas bobinas de papéis extra e mais uma na máquina, um todo três bobinas. E essas bobinas de papéis, na medida que forem acabando, a Tom manda mais para você de forma gratuita, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ela vem também com adesivo, com as bandeiras de cartões que ela aceita, para você poder colocar na tua vitrine, no teu balcão, no teu negócio aí, né? Ela também manda um adesivo fazendo referência à tua chave Pix, que você pode inserir aqui, ó. E também um código QR que você pode colocar aqui, ó. Muito bacana. Por fim, temos aqui ela, a Tom T3 Smart. E olha que máquina bonita, né, galera? Aqui no canto direito, a gente tem duas entradas para carregamento. Tem uma entrada para fone de ouvido também, o botão de liga e desliga e teclas de volume. Aqui na parte de trás, a gente tem uma câmera integrada. Aqui do outro lado, a gente tem entrada para cartões com tarja magnética. Aqui na parte de cima, é o sensor de aproximação para pagamentos com carteiras digitais, como Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, ou ainda cartões com sensor de aproximação. Ela tem uma tela bem grande, conforme você está vendo aqui. Ela é toque na tela, mas também tem o teclado físico, conforme você está vendo aqui, tá? E a entrada para cartões com chip é aqui na parte de baixo da máquina, tá? Ó, ela já vem com bobina instalada, conforme eu te falei, e mais duas bobinas extra. Daqui a pouquinho eu vou ligar a máquina, vou te mostrar todo o procedimento de ativação, primeira venda e todo o menu da máquina de forma bem completa também, tá? Tudo que vem com a máquina está aqui. O plugue de tomada, o cabo de carregamento, duas bobinas de papéis extra e mais uma na máquina, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita, um adesivo para chave Pix, guia de uso e também a máquina de cartão. Agora eu vou te falar das taxas de transações, que é o ponto mais importante desse vídeo. E eu peço que você preste bastante atenção para não deixar escapar nada. E para ficar claro para você, eu vou colocar um painel na tela para você ir acompanhando comigo. Taxas na tela, vamos lá. Você pode perceber, agora é 0,85 as taxas no débito e no crédito à vista e 9,89 no parcelado em 12 vezes. É importante refrisar que essas taxas são a campanha de incentivo para novos usuários, não são taxas permanentes, ok? Então como funciona, Rafael? Essas taxas são válidas durante os 30 primeiros dias de utilização da máquina ou até você atingir 5 mil reais em vendas. Mas Rafael, como é que eu faço para ter acesso a essas taxas de incentivo inicial? Você precisa comprar a máquina no formato Promoton, que são as melhores taxas Tom. Se você comprar Gigaton, Megaton ou Tom básico, não vai aplicar para você essa campanha de incentivo para novos usuários. Tem link para compra com 10% de desconto aqui na descrição do vídeo. Mas assim, acompanha o vídeo até o final que tem muita informação que você precisa saber nesse vídeo aqui, tá? Passado o período inicial, até você atingir 5 mil em vendas ou durante os 30 primeiros dias de utilização, aí sim aplica-se as taxas Promoton. Taxas fixas, tá? Débito 1.35, conforme você está vendo comigo. Crédito à vista 3.15 e o parcelado em 12 vezes fica por 12.39. Olha, excelentes condições em taxas aqui na Tom, viu? Agora, o plano Gigaton tem taxas um pouquinho mais altas, perceba. Débito 1.79, crédito à vista 3.69 e o parcelado em 12, 13.49. É importante destacar que os planos Promoton e Gigaton, você precisa necessariamente vender pelo menos 2 mil reais em vendas mensalmente para poder se manter nesses planos de taxas. Se você, porventura, contratar o plano Promoton e não vender 2 mil reais em um único mês, você vai ser reduzido para o formato de taxas Megaton. Até você atingir os 2 mil reais em vendas, aí sim você sobe novamente para o plano de taxas Promoton ou Gigaton, conforme você tiver contratado. Só para ficar bem claro para você esse ponto. Plano Megaton agora, vamos lá. Débito 1.69, crédito à vista 3.49 e o parcelado em 12, 17.99. Plano Tom Básico, as taxas mais altas aqui na Tom. Na minha concepção não vale a pena, mas ainda assim vamos aos números. Débito 1.99, crédito à vista 4.99 e o parcelado em 12, 22.59%. Sim, é isso mesmo. Taxas bem salgadas aqui no Tom Básico, né? É bastante número, né? Mas eu gosto de trazer as taxas nesse formato para você entender e ficar tudo muito claro para você. Mas se ainda assim ficar com dúvida, o meu WhatsApp está aqui, está aqui e está na descrição também. Todas as taxas que você acabou de ver são válidas para a Tom T3 Smart, como também para os outros modelos de máquinas da Tom. Como a Tom T3, a Tom T2, a Tom T1 Chip e também a Tom T1. Só para ficar claro para você esse ponto. Agora eu vou te mostrar as bandeiras de cartões aceitas pela Tom T3 e também pelos outros modelos de máquinas da Tom. Bandeiras na tela. A Tom aceita as cinco principais bandeiras do mercado, tá? Que são elas Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express. Se tratando do Pix, se você é um usuário novo, está comprando a máquina agora, você tem a campanha de incentivo inicial, conforme eu acabei de te falar, em relação às taxas. E também em relação ao Pix. Você tem 30 dias de taxa zero para receber Pix na tela da máquina. E aí, passado esse período inicial de 30 dias, aí aplica-se as taxas de 0,99% nas vendas com Pix na tela da máquina. Rafael, então quer dizer que se eu cadastrar uma chave Pix na minha conta da Tom, eu vou ser taxado? Nada disso. A taxa é em relação ao código QR Pix na tela da máquina. Se você utilizar a tua chave Pix da conta digital da Tom para fazer transferência ou até mesmo para solicitar alguma cobrança, pela tua chave Pix da conta digital da Tom, não tem nenhuma cobrança. Só para ficar claro para você também esse ponto, ok? Bom, dito isso, agora eu vou te mostrar todos os detalhes operacionais da máquina. Ativação, primeira venda, todo o menu da máquina e todos os detalhes para você. Vamos lá. Estou aqui com a maquininha ligada e com o aplicativo, primeiramente, para fazer a ativação da máquina. Aqui é tudo muito simples, tá? Apertando nesse botão e segurando por 5 segundos, a máquina vai ligar, vai aparecer essa tela para você. Você vai clicar em Vamos começar para fazer a ativação. Aqui a gente tem duas opções, conectar a máquina pelo Wi-Fi ou pela rede móvel pelo chip que já vem na máquina. Chip 4G, tá? Eu vou, primeiramente, conectar a máquina pelo chip e aqui eu devo inserir o código de ativação. Esse código eu pego aqui na minha conta do aplicativo da Tom. Olha só. Tela inicial, vou clicar na gradezinha do lado do nome, aqui na parte de cima. Clico em Configurações, Ativar a maquininha. Aqui você pode usar tanto a Tom T1 Chip, Tom T2 Touch, Tom T2 ou Tom T3. Qualquer um desses quatro códigos de ativação aqui serve para você ativar a tua Tom T3 Smart, tá? Para ela ser um lançamento, ainda não tem o ícone da Tom T3 Smart aqui, mas provavelmente na hora que você for adquirir a sua, caso você adquira, né? Com certeza vai estar disponível para você a função Tom T3 Smart já, tá? Vou clicar aqui na opção Tom T3 só para você ver. Ó, agora está pedindo para inserir esse código de ativação aqui na tela da máquina. Aqui eu posso tanto digitar no teclado quanto na tela da máquina aqui, tá? Beleza, digitei o código, vou apertar em Continuar aqui na tela da máquina. Sempre em Primeir Via do Estabelecimento. Ó, aqui ele já está ativado essa função, tá? Eu vou deixar ativado, clico em Continuar. E aqui eu crio uma senha administrativa. Daqui a pouquinho eu vou te falar para que serve essa senha, tá? Mas num contexto geral, serve para você proteger as informações importantes aqui da sua máquina, beleza? Eu vou criar uma senha bem fácil aqui, ó. 12h45, só para a gente dar continuidade, tá? Ok, ativação concluída. Aqui está dizendo que a maquininha está sem bobina de papel, vamos conferir aqui. Na verdade está aqui dentro, ela só está lacrada. Olha só, é bem provável que a tua venha assim também, tá? A parte da escrita, como você está vendo aqui, ó, ela sempre para cima, desse jeito aqui, ó. Ela fica para trás e a parte branca para frente, ok? Deu esse tralinho, está fechado. E aqui você já aprendeu como trocar a bobina também, viu? Simples e fácil. Agora eu clico aqui em tentar reimprimir. Olha só. Então aqui está tudo prontinho para fazer as vendas. Máquina ativada com sucesso. Pessoal, agora eu vou fazer a primeira venda para você entender como isso funciona. Mas antes disso eu preciso te falar sobre esse nome que está aqui na tela. Que é o meu vizinho aqui, tá? É o Alan, portanto não está no meu nome a maquininha. Estou utilizando a maquininha dele para te mostrar os detalhes aqui. Só para você não se confundir, tá? Pô, o cara diz no começo do vídeo que o nome dele é Rafael e depois aparece Alan. Só para explicar esse ponto para você, tá? Então vamos lá. Primeira venda. Só clicar aqui em pagamento, tela inicial. Cara, é um espetáculo o desempenho dessa máquina aqui, viu? Estou impressionadíssimo com ela. Olha só. Vou digitar aqui um valor de R$2,50. Clico tanto aqui na tela quanto no teclado também. Olha só. Temos três opções aqui, conforme você está vendo. Débito, crédito e também vendas no Pix. É importante ressaltar que a venda no Pix tem taxa zero para você durante os 30 primeiros dias. Depois, a taxa de 0,99, conforme eu menciono no começo do vídeo, tá? Vou fazer essa venda aqui no débito. Vamos lá. Olha, estou aqui com o cartão do Mercado Pago para fazer o pagamento em tese concorrência aqui da Tom, né? O meu cartão tem assessor de aproximação, tá? Que é esse ícone aqui. Então é só aproximar aqui da parte de cima da tela. Se o teu cartão não estiver, você pode inserir a parte do chip aqui na parte de baixo. Vou aproximar aqui. Vamos lá. Deu o bipzinho, pode afastar o cartão. Está aqui. Processou e aprovou o pagamento. Primeira via, estabelecimento. E a segunda via, é a via do cliente. Cara, que máquina, viu? Ela opera com chip 4G, tá, galera? Mas ela também aceita conexão por Wi-Fi. Deixa eu te mostrar aqui esse detalhe, olha só. Você tem um menu de atalho aqui, tá? Basta clicar aqui na parte de cima e arrastar para baixo dessa forma. Aqui ela está conectada na minha rede Wi-Fi, que eu acabei de conectar, até eu não te mostrei. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas ela também está com chip de internet. Ou seja, eu posso desconectar da minha rede Wi-Fi, quer ver aqui, ó? Que ela vai continuar funcionando normalmente. Quando você liga a tua máquina, ela vai ligar já com chip 4G, conforme você está vendo aqui. Desse jeito. E o chip funciona perfeitamente, tá? Deixa eu aproveitar para te mostrar sobre a conexão Wi-Fi. Agora que eu desconectei da minha rede aqui. Puxei aqui novamente. Nós temos três opções aqui. Dá para fazer a conexão por Blue Tool. Essa opção Blue Tool aqui, a Tom está atualizando uma automação de pagamento. Ou seja, daqui a pouco você vai poder fazer a implementação da sua máquina Tom T3 Smart no seu sistema PDV. Mas ainda não está totalmente pronto aqui na Tom, tá? Mas já tem a opção disponível aqui. E também, caso você queira, não é o caso aqui, mas você pode colocar uma impressora térmica à parte. O que não vale a pena, né? Porque ela já tem a bobina de papel aqui. Vou clicar aqui na Wi-Fi. Vou deixar clicado. Ele vai abrir essa tela. Vou habilitar aqui dessa forma. Aqui ele vai buscar as redes disponíveis. A minha é essa primeira aqui, que nem me deu o trabalho de mudar o nome da rede ainda. Está com o nome que vem no Moodle. Olha só. Ela conectou direto, porque eu já havia digitado a minha senha anteriormente. Mas se for a tua primeira conexão na rede Wi-Fi, você vai precisar digitar a senha. Vou clicar nesse Avanti Odontologia aqui só para você ver. Olha só. Aí tem que digitar a senha de acesso. Você pode usar tanto a tela como o teclado físico aqui também. Aí você desativando a rede Wi-Fi, ele conecta novamente no chip 4G. Agora eu vou fazer um estorno de pagamento. A devolução de um pagamento. Caso você precise fazer, você já vai entender como isso funciona. É importante ressaltar que essa devolução, ela é irreversível. Uma vez que você devolveu o pagamento para o teu cliente, você não pode mais voltar atrás. O dinheiro volta para a conta do teu cliente de forma integral. Clico aqui em Menu. Cancelamento. Opção 2. Eu cadastrei uma senha administrativa aqui de 4 dígitos. Já vou te mostrar como é que você faz também. É uma senha de segurança. Para você que de repente tem um funcionário, ele não devolver pagamento por conta própria. Teve que digitar a senha para fazer a devolução e também para acessar seus relatórios. Tecla verde. Aproximo ou insiro o cartão que eu fiz o pagamento. Mas dessa vez, para fazer a devolução. Ele acha aqui o valor. Clico em Cancelar Transação. Está aqui. Deseja cancelar a transação? Sim. Cancelamento feito com sucesso. O dinheiro volta de forma integral para a conta do teu cliente, sem nenhum desconto de taxa. Via do cliente. É importante que você imprima para ele ver que de fato você fez a devolução. Agora eu vou te mostrar todo o menu da máquina aqui para você entender os detalhes. Temos aqui a opção 3 que é Reimpressão. Caso o teu cliente peça ou você porventura tenha esquecido de imprimir o comprovante, você pode reimprimi-lo aqui. A via do lojista ou a via do cliente. Cara, está muito redondo esse sistema aqui. Estou gostando para caramba desse menu da máquina, sabe? Voltar aqui. Menu novamente. Opção 4. Relatórios. Relatórios te dá acesso a todo o seu extrato de vendas. Aqui não vai ter muita coisa porque eu fiz uma venda conforme você está vendo aqui comigo. Então você tem aqui o relatório consolidado. Vou ler aqui para você ver. Olha só. Relatório consolidado com total de vendas realizadas e canceladas agrupadas por tipo. Exemplo. Tipo 1. Bandeiras Visa. Tipo 2. Bandeira Mastercard. Você entendeu? Ele detalha os relatórios consolidados. Consolidado é o que foi de fato aprovado o pagamento. Detalhado. Vendas realizadas e canceladas agrupadas por tipo e bandeira. É exatamente o mesmo procedimento do consolidado, mas mostra também as vendas que não foram aprovadas e também as canceladas. Opção 3. Fechamento rápido. Fechamento agrupa vendas por turnos automaticamente. Clicar aqui para você ver. Você define um início para poder ter acesso a um relatório da data que você queira. Aqui não adianta eu seguir em frente porque eu só fiz uma venda, então não vai ter muito o que te mostrar. É por isso que eu estou te explicando a respeito. E basicamente de relatório é isso aqui. Vou voltar. Opção 5. Ajustes. Está aqui. Essa opção aqui é importante também para você ter uma autonomia maior na sua bateria. Deixa eu te falar aqui da duração de bateria, que é estimado em 16 horas de uso frequente. Cara, essa máquina tem um desempenho espetacular, viu? Gostei para caramba do modelo. Muito completa. Ela tem duas entradas para carregamento aqui. O cabo que vem com ela, que é esse aqui, ele tem um ímã na ponta. Olha o barulhinho. Ele dá um barulhinho sinalizando que ela está carregando. E ele também puxa o carregador aqui para o ponto exato de carregamento, sabe? Espetáculo essa ponta aqui também, viu? Show de bola. Lembra aquela senha administrativa que eu te falei? É aqui que você altera ela. Olha só. A minha é 1245. Clico na tecla verde. E... Ah, aqui é uma nova senha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos mudar. Está aqui. Senha fraca. Ah, até isso. Vamos lá, então. Vou colocar o mais difícil aqui. 4512. Eu vou só inverter aqui, porque estava 1245. Isso aqui é uma senha fácil, tá? Mas é só para você entender que dá para criar senha por aqui. A intenção aqui não é construir uma senha difícil, mas para você aí é bom você colocar uma senha diferente aí. Está aqui. Então, alterei a senha só para você ver como é possível, tá? Você tem aqui ainda a opção esqueci minha senha. Você vai falar com o pessoal da Tom por aqui. Olha só. Você vai chamar o pessoal da Tom pelo WhatsApp nesse número aqui e vai informar esse código aqui. Aí eles vão te passar um código de atendimento que você coloca na próxima tela. Olha só. Número fornecido pelo atendimento. Aí você vai dar continuidade. Para eles poderem atualizar a senha para você, caso você esqueça. É muito parecido com o sistema da Stony. O que a Tom está fazendo aqui. Porque, aliás, a Tom é da Stony, né? Só para deixar claro para você esse ponto. Mas a Tom é voltada para o pequeno e para o médio. E a Stony para o médio e para o grande. A Stony é uma empresa muito inteligente. Vendas. Está aqui, ó. Imprimir via logista. Está selecionado. É importante que você deixe selecionado. Porque a via do logista é você que está vendendo. No caso, o vendedor. Também caberia essa colocação aqui. Destaques iniciais. Essa opção aqui é para você colocar opções aqui na tela inicial. Olha só. Está vendo que nós temos menu, pagamento, ajustes, relatórios? Dá para modificar esse cenário inicial aqui. Colocando as opções que você queira, entendeu? Dá para fazer por aqui também, ó. Personalizar destaque. Mas eu te mostro daqui a pouco. Vamos voltar para o menu. Ainda em ajustes. Dispositivo. Você pode fazer o bloqueio de aplicativos. Vou clicar aqui para você ver. Nós temos aqui a opção ajuda. Ajuda, ajustes, reimpressão, relatórios. Que você pode deixar bloqueado. Aí para a pessoa ter acesso a esses recursos aqui. Ela vai precisar digitar a senha administrativa. Que eu acabei de te mostrar a respeito. Isso aqui traz segurança para o teu equipamento. Se porventura mais de uma pessoa utiliza a sua máquina. Eu não vou deixar nada salvo aqui. Mas é só para você ver que é possível restringir algumas informações aqui. Sobre aqui a sua condição de usuário aqui na Tom. Bom, você não está vendo o que está aqui agora. Porque ela não está habilitada na minha conta. Então é os dados do Alan que está aqui. Então eu preciso preservar a identidade dele. Então aqui você tem acesso aos seus dados de usuário. CPF ou CNPJ. O teu nome completo. Caso seja o seu CNPJ. O nome fantasia da empresa. E os detalhes operacional do leitor aqui. Mostra o Android. O sistema operacional. E também o serial da máquina. O serial é o número de série. Que é muito importante de você saber. Deixa eu voltar aqui para o menu principal. Para te falar sobre o número de série. Olha só. Talvez não dê para você ver tão bem. Olha só. Existe um NS aqui. Que é o número de série. Para que serve esse número de série? Por que ele está aqui e na tela da máquina? Porque se a máquina apresentar algum problema. Por exemplo. Ela não ligar. Você precisa solicitar troca. E é com esse número de série. Que você fornece para a Tom. Para solicitar a troca do equipamento. É por isso que ele aparece tanto aqui. Quanto na tela da máquina também. Ainda aqui em ajustes. Atualização obrigatória. Essa opção aqui. Eu recomendo que você atualize a tua máquina. Assim que você ligar ela. Para a última versão disponível. Para você sempre estar com a tua máquina bem atualizadinha. Vou colocar a senha administrativa aqui. Que você já sabe qual é junto comigo. Clico na tecla verde. Então você pode definir um horário. Para ela fazer a atualização automática. Olha que interessante isso aqui. Eu coloquei aqui todo dia. Às quatro e nove da manhã. É bom você deixar essa atualização automática. Para o horário que você não estiver utilizando a máquina. Porque vai ser muito melhor para você. Geralmente meia noite. Uma hora da manhã. Que é o horário que você. Geralmente não está utilizando. A menos que você trabalhe à noite. Aí você coloca no horário que você não está utilizando a máquina. Porque às vezes você está fazendo a venda. E a máquina começa a atualizar. É brincadeira. Então aqui você seleciona o horário. Daí você salva aqui. Restaurar dados. Cara. Essa opção aqui. Eu não recomendo que você clique nela. Porque ela vai restaurar os dados de fábrica da máquina. Olha só. Essa ação apagará todos os dados dessa máquina. Incluindo transações. Redes armazenadas. E dados do usuário. Ou seja. Ela vai restaurar o padrão de fábrica. Isso aqui serve para quando você for transferir a máquina para outra pessoa. No exemplo da troca de titularidade. Que aqui na Tom é possível. Deixa eu te falar a respeito também. A troca de titular. É quando você quer passar a máquina para outra pessoa. Vendeu para o amigo. Negociou com o amigo. E não quer mais utilizar a máquina. Então assim. Primeiro. Você entra em contato com a Tom. Através do canal de atendimento do chat do aplicativo. Por e-mail. Pelo WhatsApp. Ou por telefone. Todos os canais. Pede para você. Aí vai dizer. Olha. Eu não estou mais utilizando aqui a maquininha. E quero passar para um amigo meu. Quero transferir a máquina. Eles vão te falar sobre esse procedimento. Vão mandar um formulário no teu e-mail. Para você preencher com seus dados. E o teu amigo também. Para daí sim. Eles poderem habilitar o teu amigo. Para poder utilizar a máquina de cartão. Aí só depois. Você vem aqui nessa opção de restaurar dados. Na maioria das vezes. Nem precisa você fazer isso aqui. Porque o próprio atendente. Vai te ajudar nesse passo a passo. Para outra pessoa poder habilitar a conta dela. Na maquininha. Mas ainda assim. Por conta própria. Você também tem essa opção. Só estou te mostrando para você entender os detalhes. Acessibilidade. Receba ampliado. Essa função aumenta o tamanho das informações. Na via do logista. Ou seja. As letras ficam maiores. Se você selecionar aqui. Eu não vou deixar selecionado. Porque para mim aqui o tamanho da fonte está boa. Esse aqui é o tamanho padrão. Eu não acho pequeno. Mas se você achar pequeno. Você pode deixar habilitado aqui o recebo ampliado. Porque daí o texto sai maior aqui. Tem a questão ajuda. Essa ajuda aqui é interessante. Olha só. Aqui você pode falar com o pessoal da Tom. Através da tela da sua máquina. Um avanço aqui na Tom. Detalhes da máquina para você ter acesso aos detalhes técnicos. Que eu te falei sobre o número de série. E os dados do teu perfil de usuário aqui. E os últimos erros. Últimos erros aqui você não vai usar para nada. Fale conosco. Vamos lá. Bom. Aqui você tem os quatro canais de atendimento da Tom. O WhatsApp. Que também é telefone. O site também tem a questão do chat. Lá no site mesmo. Tem uma aba lá que você pode falar com o pessoal. E também tem o e-mail da Tom aqui. Na tela da máquina. Bacana isso aqui. Detalhes da máquina. Vamos lá. Conforme eu te falei. Tem aqui os detalhes do número de série. Que eu te falei. As bandeiras aceitas. O que está borrado aqui é o CPF do Alan. Que eu não posso deixar aqui. Porque é uma informação pessoal. Temos aqui a versão do sistema. Temos a conexão 4G. E o modelo da máquina aqui. É o L3. E com isso você teve acesso a todas as opções. Aqui do menu da máquina. Menu bem redondinho. Gostei pra caramba. Então pagamentos aqui. É para você receber seus pagamentos. Clica no verdinho. Três opções de recebimento. Agora deixa eu te mostrar aqui. Sobre a tela inicial. Você pode ajustar aqui. Os atalhos. Olha que interessante. Personalizar destaque. Olha só. Está vendo que está selecionado. Ajustes e relatórios. Eu posso pegar aqui abaixo. Cancelamento. Posso arrastar ele aqui para cima. E ele vai ficar na tela inicial. Você quer ver aqui. Coloquei aqui. Está aqui agora. Então vamos voltar lá na tela inicial para ver. Cancelamento está aqui agora. Você entendeu? Aí você pode tirar também se você quiser. Pego ele aqui. Clico em cima. E arrasto ele para baixo aqui. Aí ele vai sair. Está vendo aqui? Tudo que tiver aqui em cima. É que vai ficar na tela inicial para você. Tudo que você tirar. Ele vai sumir. Então eu vou tirar aqui o cancelamento também. Vou tirar também o relatório. Agora está sem nada. Vamos voltar lá. Só o menu e pagamentos. Eu acho mais eficiente assim. Mas fica a teu critério. Cara, a única coisa que eu senti falta aqui que a Tom poderia colocar é a calculadora de taxas aqui na tela da maquininha. Poxa, que pena viu que ela não colocou ainda. Assim que a Tom trazer essa atualização, vídeo novo para você. Portanto, se inscreva no canal. Olha que bacana. Aqui no Mercado Pago já mostrou para mim que o dinheiro foi estornado. 2,50 lembra? Show de bola. Olha, tem um bloqueio de tela aqui também que você pode selecionar aqui na lateral da máquina. O botão de liga e desliga aqui. Está vendo? Esse botãozinho aqui que eu estou sinalizando para você. Se você apertar e soltar ele rapidamente, ele bloqueia a tela da máquina e desbloqueia. Está vendo? Isso aqui serve para você ter uma autonomia ainda maior na bateria, tá? Esse modo aqui que é o modo stand-by, que eu te falo. Quando a tela só está apagada, quando a máquina não está desligada. Assim ela dura até dois dias e meio, cara. Fiquei impressionado com o desempenho dessa bateria aqui, viu? Um espetáculo mesmo. E é uma pena também que a Tom ainda não tenha um PDV. Eu penso que esse deve ser o próximo passo da Tom. Aqui na tela da máquina para você tirar foto e catálogar produto, já que a máquina tem funções de câmera frontal. Talvez não dê para você ver tão bem, mas existe uma câmera aqui, ó. Aqui na frente e uma câmera aqui atrás. Pô, Rafael, para que serve a câmera então? A princípio para nada, tá galera? Mas a Tom vai colocar com certeza um PDV, porque caso contrário, ela não traria uma máquina tão completa como essa. Com certeza a Tom tem essa intenção sim, tá? De trazer um PDV para você. E assim que isso acontecer, a gente traz vídeo para você. O PDV, caso você não saiba, é o cadastro, o catálogo, melhor dizendo, de produtos que você pode fazer aí da tua loja. Tirando foto de produto e catalogando para facilitar a venda, entendeu? Aplicativo da Tom, vou te falar sobre a calculadora de taxas agora e vou dar uma pincelada aqui sobre o que você tem acesso aqui no aplicativo da Tom, para você entender os detalhes, tá? Para calcular taxas aqui é muito fácil. Tela inicial, conforme você está vendo aqui, ó. Ó, calculadora de taxas. Vou clicar aqui. Eu vou selecionar aqui um valor de 100 reais para facilitar o seu entendimento. Clico em próximo, tá aqui. Ó, então você tem duas sugestões aqui. Quanto você quer cobrar e quanto você quer receber. Só para ficar claro para você. Quanto você quer cobrar, você está simulando para descontar a taxa de você. E quanto você quer receber, você está simulando para cobrar a taxa do teu cliente. Olha só, uma venda de 100 reais, o cliente paga 100 reais. A taxa aqui para mim é de 3,15 e no caso eu recebo 96,85. Está selecionado aqui as formas de pagamento como bandeira Visa ou Mastercard no crédito à vista. Rafael, eu quero fazer no crédito parcelado. É só você selecionar aqui, ó. Ó, está vendo que está em uma vez aqui, ó. Eu vou clicar aqui para você ver, ó. Dá para selecionar até em 12 vezes. Vou colocar em 12 aqui só para você ver. Cara, uma venda de 100 reais em 12 vezes, eu considero muitas parcelas. Você concorda comigo? Mas ainda assim você pode calcular para entender os números. Ó, então uma venda de 100 reais. 100 juros para o meu cliente, eu pagando a taxa que eu estou aqui no Promoton, tá? Que é as melhores taxas da Tom. A taxa aqui fica por 12,39. No caso, eu recebo 87,61. Meu cliente vai pagar em 12 vezes sem juros. Então você está vendo aqui como ele te dá todo o cálculo preciso. Agora, não adianta você vir aqui na calculadora de taxas e depois ir lá na calculadora comum fazer o cálculo. Porque vai dar totalmente errado o cálculo na calculadora simples. É por isso que a Tom formalizou essa calculadora aqui, para você entender os detalhes. Essa calculadora aqui não é uma calculadora normal, tá, gente? É uma calculadora que geralmente é programadores que criam esse tipo de calculadora aqui. Porque é uma calculadora precisa em relação à taxa que a empresa está cobrando e o valor que você recebe. Eu falo isso porque eu recebo muitos relatos aqui. Pô, Rafael, eu calculei na calculadora de taxas da Tom, depois eu fui lá na calculadora comum e vi que deu a diferença. Eu digo, olha, então por que você usou a calculadora da Tom, já que você tinha o interesse de usar a calculadora comum? E assim, a calculadora comum, ela não te dá um número preciso em relação ao cálculo da venda. Por quê? Porque tem a taxa que é específica da empresa. E você precisa formular um cálculo para chegar nesse resultado aqui. É uma calculadora mais complexa do que o convencional que você está acostumado. É por isso que eu falo. Use somente a calculadora de taxas do aplicativo, para você não se confundir. Vou fazer uma conta diferente agora. Quanto quero receber? Aqui muda tudo. Olha só. Agora, ao invés de cobrar R$100, eu estou cobrando do meu cliente R$103,25, para me receber R$100 inteiro. Só que aqui está no crédito à vista. Vou selecionar aqui em R$12 novamente, só para você ver como é que ficaria. Olha só. Então, para o meu cliente pagar em 12 vezes, o juros está por conta dele. Eu cobro R$114,14. Nesse caso aqui, eu vou receber líquido na minha conta aqui da Tom, R$100,00 em um dia útil. A Tom está se planejando também para pagar no mesmo dia. É uma atualização que deve vir em breve também. Portanto, se inscreva no canal, para se manter bem informado, tá? Bom, então aqui eu penso que ficou claro para você. Olha só. Fazer parcelamento? Seleciona a parcela aqui. Quer cobrar do teu cliente? Clica na opção Quero Receber. Ele vai te mostrar um valor a mais que você deve cobrar para receber o valor que você pretende, entendeu? Então, sim. Comunique com o teu cliente. Diga, olha, tudo bem se eu passar a taxa para você? Aí mostra para ele aqui na calculadora como é que fica, para ele entender os números e não se sentir exato. Isso aqui traz mais credibilidade para você, uma vez que você mostra os detalhes, tá bom? Bom, então aqui eu penso que ficou claro. Quanto você quer cobrar, a taxa é desconto de você. E quanto você quer receber, se repassa a taxa para o teu cliente. Lembrando que isso aqui é só a calculadora, tá? Isso aqui não faz venda. Você vê o número aqui, o valor no caso, e digita aqui na tela da máquina para fazer a cobrança. Exemplo aqui, olha, quer ver? 103, só para você entender o exemplo aqui, e 25. Eu sei que eu cobrando 103 e 25, meu cliente pagando em uma vez, eu vou receber 100 reais inteiro aqui na minha conta. Então, é exatamente dessa forma que você deve fazer aqui suas vendas com base no resultado da calculadora, caso você queira entender todos os números. Agora, deixa eu te mostrar um pouco aqui dos detalhes que você tem acesso aqui na conta digital da Tom. É uma conta que está se tornando cada vez mais uma conta mais completa. Falo isso porque você já tem aqui a opção do Pix. Aliás, adendo importantíssimo para você. Para receber Pix na tela da máquina, conforme você tem aqui essa opção, agora eu estou digitando aqui pelo teclado, olha só. Está vendo que eu tenho a opção Pix aqui? Para você, vai estar exatamente dessa forma, desde que você cadastre uma chave Pix aqui no aplicativo do Tom. Isso aqui é primordial. Se você não cadastrar a chave Pix aqui, não vai aparecer a opção de Pix na tela da máquina, tá bom? Olha só, vou clicar aqui em Pix, continuar. Eu já tenho uma chave cadastrada, mas só vou te mostrar como isso funciona, tá? Então, nós temos aqui a opção de receber, copia e cola. Eu tenho aqui a opção minhas chaves, mas se você não tiver cadastrado nenhum, vai aparecer cadastrar chaves. Aí você clica aqui e cadastra uma chave para você. Eu já cadastrei uma chave aleatória. É por isso que a gente está conseguindo utilizar o Pix aqui na tela da máquina. Isso aqui é importantíssimo para você. Aí você pode fazer transferência Pix também. Fez a venda aqui um dia útil, o dinheiro está aqui, você pode transferir por Pix para qualquer outra conta bancária. Essa opção de vender agora aqui é para você utilizar o seu próprio aplicativo da Tom para fazer vendas ou ainda as máquinas de entrada, que no caso é a Tom T1, tá? Essa aqui é a Tom T3 Smart, então ela faz a venda direto pela tela da máquina, conforme você está vendo aqui. Ó, temos aqui a opção minhas vendas também, que todas as vendas que você for fazendo aqui na maquininha, ele vai constando para você em minhas vendas. Para mim não vai constar a venda de R$2,50 que eu fiz aqui, porque a maquininha está na conta digital do Ala e eu estou aqui agora na minha conta da Tom para te mostrar os detalhes. Aqui você tem acesso das vendas que você fez na máquina também. Recarga de celular, está aqui. Você digita primeiro o DDD da pessoa e depois o número de telefone para poder fazer a recarga. E também o nome da pessoa e a operadora que ela usa, além do valor. Aí você vai conseguir fazer a recarga de celular com o teu saldo em conta aqui. Bom, temos a opção de transferir dinheiro, que é basicamente a mesma transferência que você faz por Pix, só que essa opção aqui é aquela famosa transferência TED. Olha só, TED ou Pix, você escolhe. O TED está saindo de cena, porque demora muito para cair na conta. O Pix é na hora, transferiu, caiu. Link de pagamento é importantíssimo de você saber, só que essa informação aqui é muito detalhada. Eu tenho um vídeo completo para você, onde eu falo tudo sobre o link de pagamento da Tom. Vou deixar o vídeo no card aqui em cima para você acessar caso você queira, beleza? Você pode pagar seus boletos por aqui também, pode fazer depósito na sua conta Tom. Deixa eu te mostrar aqui a questão do depósito que é importante. Esses aqui são os seus dados de acesso aqui da sua conta Tom. Você vai perceber aqui que a instituição é o Banco Votorantim, porque é uma parceria que a Tom fez para poder se tornar uma conta digital completa, porque existe uma exigência do Banco Central. Existe uma licença para a conta bancária que toda empresa do segmento precisa ter, ou ela precisa se juntar a alguma que já tenha. No caso aqui, a Tom se juntou ao Banco Votorantim, para te oferecer uma conta digital mais completa. Você pode compartilhar com seus amigos aqui, para eles depositarem dinheiro para você. Maravilhoso isso, né? Bom, de cara, essas são as principais informações aqui da tela inicial. Você tem aqui ainda a opção Meus Cartões. Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho um vídeo completo sobre a conta digital da Tom. Caso você queira entender todos os detalhes, também vou deixar no card o vídeo onde eu falo sobre a conta digital da Tom e todas as suas possibilidades aqui, tá? Ó, eu tenho aqui o meu cartão físico, que eu já pedi aqui na Tom, ele está aqui comigo. Esse aqui é o meu cartão aqui da Tom. É um cartão gratuito, tá? Você pede pelo aplicativo. Para mim, ele está constando o cartão aqui ativo já, mas para você, como você, em tese, é um usuário novo, você clica na aba Meus Cartões e vai aparecer a opção para você de pedir cartão. Aí você pede, eles enviam direto para o teu endereço de forma gratuita, tá? Aí todas as vendas que você fizer com a tua maquininha, com o dinheiro ficar disponível aqui para você, você pode usar com o teu cartão da Tom para fazer compras, repor estoque ou gastar da forma que você queira. Bom, e com isso você teve acesso a todos os detalhes de informação relacionado aqui a Tom T3 Smart. Reforço, tem link para compra na descrição do vídeo com 10% de desconto para você ou qualquer dúvida, o meu WhatsApp está à sua disposição também. Olha, ainda falta três informações importantes para você, tá? Garantia, canal de atendimento e tempo de entrega. Eu vou começar pela garantia. Aqui na Tom você tem garantia vitalícia. O que quer dizer isso, Rafael? A qualquer momento que você precisar solicitar a troca da máquina, por qualquer motivo que seja, você pode solicitar sem nenhum custo adicional. Agora, deixa eu te dar um adendo sobre a garantia. Geralmente, a garantia não cobre mau uso. O que é mau uso, Rafael? Se você quebrar a tela da máquina, se você jogar a máquina na água, se você der para uma criança brincar e ela estragar. Então, assim, o que a garantia cobre? Problemas de hardware e software. Exemplo, se a máquina parar de funcionar a tela, se ela não carregar, se ela não processar vendas, se o chip 4G que já vem na máquina não funcionar, você também pode solicitar a troca, só para ficar claro para você esse ponto. Tempo de entrega, Rafael? Estimado de dois a sete dias. Vai depender muito de onde você mora. Geralmente, capitais e cidades polo. O que é cidade polo, Rafael? Cidade com mais de 100 mil habitantes. Essas cidades recebem antes os leitores, porque, geralmente, o centro de distribuição das empresas de máquinas de cartão se concentram em cidades polo ou capital. Se você mora em uma cidade interior, ou ainda chacras ou sítios, pode ser que demore um pouco mais. Mas sempre respeitando esse limite. De dois a sete dias úteis. Canais de atendimento. Aqui na TOL você tem quatro. E-mail, telefone, WhatsApp e o chat do aplicativo. Todos os canais que eu estou mencionando para você estarão aqui na descrição do vídeo também para você ter acesso. E, repito, tem link para compra com 10% de desconto para você aqui na descrição do vídeo. Reforço, se você está com alguma dúvida e quer esclarecer essa dúvida antes de fazer o teu pedido, pode me chamar pelo meu WhatsApp, que eu fico aqui à sua disposição. E, claro, não posso deixar de dizer que a sua inscrição aqui é muito bem-vinda. E também agradeço por você ficar até o final do vídeo. É sinal que essas informações foram úteis para você. E, por isso, eu fico muito grato. Se tem amigo que pretende utilizar a tom ou que já utiliza a tom e quer entender os detalhes, peço que você compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa entender de forma completa todos os detalhes, tá bom? Nesse vídeo é isso. Um abração para você. E, olha, eu espero muito por eu te ver no próximo vídeo, tá? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri